Olá, muito boa tarde! Está no ar o seu programa agora, Parintins, o programa da comunidade aqui pelo canal 22SBT TV Norte. Seja muito bem-vindo, hoje é sexta-feira, final de semana, chegando com tudo. E eu já agradeço a sua audiência, a sua companhia e também a sua participação de sempre. Muito obrigado também pelo seu carinho, telespectador. A partir desse momento, muita notícia, muita informação para vocês que nos acompanham em todos os lugares da cidade. Estamos ao vivo, é isso mesmo, são 12 horas e 9 minutos, ao vivo para toda Parintins, para algumas comunidades rurais e também pelas redes sociais, através do Facebook. Participe com a gente, a sua participação é muito importante. 992-97-1070 é o nosso número de contato. Você faz o seu apelo, a sua reivindicação ou a sua denúncia, você não deixa, é de participar conosco, tá bom? Hoje tem muita coisa boa, tem muita novidade e muita informação para você, no seu programa agora, Parintins, de hoje, que está começando. Estamos de volta, 12 horas e 10 minutos, para quem está em frente à televisão ou com o celular na mão acompanhando o programa, com certeza já está na hora do almoço, né? Então já desejo um bom almoço para você e para toda a sua família. Para aqueles que não conseguiram providenciar, por algum motivo qualquer, não fique nervoso, nem desesperado, porque Isiel Pimentel chega para dar a solução para você comprar o melhor delivery de comida da cidade. São as quentinhas do Dinho. Isiel, boa tarde. Boa tarde, Adelino, boa tarde, nosso telespectador do Agora Parintins. Batman, se despede. Tendo uma almoço para toda a produção do Agora Parintins, para todos os públicos, um beijo, 12 horas, para vocês. Sério? Muito obrigado, Adelino. Mande um beijo para o Apocino também. Para o Apocino. Para o Apocino. Um beijo, amor. Olha o Apocino, ele gostou do beijo? Adorou. Tá certo. Olha, gente, para quem está no almoço, bom almoço para você e para a sua família. Para quem vai sair para o trabalho, bom trabalho, bom fim de tarde, bom final de semana. Que todo mundo fique com as bênçãos do Papai do Céu, tá bom? Segunda-feira estaremos de volta com mais notícias e informação, se Deus quiser, que ele adquire. Tá bom? Batman, esse foi o programa Agora Parintins, nesta sexta-feira. Tchau. Bom final de semana. Segunda-feira estaremos de volta. Vamos lá, Batman. Vem atrás de mim.